Municípios pequenos com menos de 200 mil habitantes podem contar com serviços e equipamentos para a prevenção e acolhimento dos usuários de crack e outras drogas. A gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renato. Então, o governo federal vai expandir as ações do programa Crack É Possível Vencer. E hoje, inclusive, houve uma teleconferência com esses municípios menores, que têm menos de 200 mil habitantes, para esclarecer como eles podem ter acesso a esses recursos federais. Para explicar como vai se dar esse processo, eu converso agora com a secretária de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick. Regina, boa noite. Então, hoje houve essa teleconferência. Como que os municípios receberam a ideia de poder ter acesso a esses recursos? Como vai se dar esse processo? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Bom, os municípios esperavam com anseio, porque o problema do crack, infelizmente, ele atinge todos os municípios. O programa foi lançado no dia 7 de dezembro de 2011 e nós tínhamos aí um cronograma a cumprir. Os primeiros foram as capitais, depois os municípios com mais de 200 mil habitantes e agora nós estamos atingindo os municípios com menos de 100 mil habitantes ou até mais, até menos de 200, né? A ideia é que nós consigamos fazer um comitê de governança nesse estado, nesses municípios e que eles sentem assistência social, segurança pública, saúde, todos em conjunto e tenham ações nos diversos ministérios para enfrentamento do crack. O valor total deste programa são de 4 bilhões até 2014, né? Pedimos a todos os prefeitos, prefeitas, aos gestores municipais que entrem em contato com os diversos municípios. O fato de colocarmos um CAPSEAD para atendimento 24 horas já é uma referência dentro da saúde que já poderá ser aproveitado para esse usuário. Também a assistência social, aumentar a condição dos CRAS, dos CREAs de atendimento, não só ao usuário, mas à família. Dar condição deste usuário ter cuidado, refazer o seu projeto de vida, refazer vínculos com a família, com a sociedade, voltar para a escola, ser profissionalizado. É isso o nosso intento, né? Esquecer um pouco a área da segurança pública com relação a esse usuário. A segurança pública nós estaremos cuidando, não no enfrentamento, mas no combate às organizações criminosas e ao crime organizado. Esse nós seremos implacáveis e demonstraremos que o Estado brasileiro é maior do que essas organizações criminosas. Nós vamos combater essas organizações. Agora, enfrentar o CRAS junto ao usuário e a sua família para que ele tenha cuidado, que ele seja olhado como um indivíduo como um todo e possa voltar à sociedade trabalhando e tendo a sua vida normal. E com essa expansão do programa, qual é o número potencial de usuários que podem passar a ser atendidos atendendo esses municípios menores? Esse número é muito, muito, pra gente, ele é até irrelevante. O que nós queremos é ter a política, a rede de atendimento reestruturada, né? Nós não temos ainda um total desses números de usuários, porque as pessoas não falam que são usuários. Às vezes elas entram numa rede de saúde ou entram numa rede de assistência e não falam que são usuários. Nós temos aí alguns indícios de cenas de uso, que também migram. De repente, quando a gente começa a atuar num local, essa cena se muda pra outro local. Então, o importante é que o município refaça a sua rede de tratamento, a sua rede de saúde, a sua rede de atenção. E para a segurança pública. Nós vamos capacitar os guardas municipais, capacitar os policiais e entregar a eles equipamentos de ponta pra que eles possam trabalhar e tornar esses espaços que eram utilizados para o uso do crack como espaços urbanos seguros que a sociedade possa utilizar. Obrigado, Regina. E se você quiser saber mais informações, então, sobre esse programa do Governo Federal, basta acessar o site que aparece aqui na tela.